E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com o Cult of the Lamb um pouquinho sensacional para PC e todas as plataformas a gente vai jogar um pouquinho, baixamos a demo, vamos ver qual é que é está sendo, estou falando muito bem, está em português ainda bem, vamos lá esse jogo tem uma temática meio braba se eu não me engano você tem que fazer um culto uma culto não, uma seita religiosa isso aí, acho que é meio brabo aí a temática devem ser os falsos deuses ajude-se para o sacrifício diante de nós está o último de sua espécie, caçamos todos os outros e ceifamos sua vida com esse sacrifício final a profecia será impossível de ser cumprida o rege prejuízo lá embaixo será condenado à prisão perfeita e a antiga fé será preservada e aí legal, eu gosto de, eu gosto quando conta a história assim você participa é um ponto positivo aquele que espera aproxime-se, não tenha medo apesar de você ter morrido ainda é útil para mim aqueles bíspos tolos pensam que poderiam esconder você de mim na morte em vez disso te enviaram diretamente para mim devolverei a vida a você, mas terá um preço tudo o que peça e comece um culto em meu nome estamos de acordo? sim, certamente não tem muita opção legal, hein? se atacar é rolamento, escreva, legal legal, eu não esperava por isso eu achei que era um negócio mais de estratégia tá a hora, hein? vamos pro próximo, né? vamos um por um a gente tá jogando a demo não tenha medo não tenha medo, eu sou o Ratau já fui um receptáculo com você mas aqueles dias foram levados pelo vento enviado para te guiar mas essas terras da antiga fé estão sob grande perigo fui instruído a te levar para um lugar seguro continue pela floresta a saída está logo à frente, estarei por perto dá para quebrar tudo, cara que legal pera aí, vamos pela floresta o caminho é... o caminho é marcado certinho legal, é um vogue-like esquive para evitar danos o problema é um trem, é um abreventário moeda itens, da hora quebrar tudo quebrar tudo para ver se se dropa alguma coisa aí no meio vamos explorando é bem... é bem legal por enquanto está bem legal tem um passarinho aí que eu tenho até derrotado ele né eu confesso que eu ainda não sei onde está o HP do bichinho nosso moeda eu vou dar uma esticada aí na tela eu vou dar uma esticada aí na tela porque tem uma mensagem embaixo de... o bichinho é muito forte é doido eu acho que não vale a pena quebrar tudo que está na tela não é que bonitinho é bonitinho é bonitinho carneirinho não estamos quase seguros mas eles juntam a pobre alma presas pressas a ser sacrificada quando a resgatar ela não terá escolha se não juntar-se a seu novo culto o poderosos bispos da antiga fé pedimos que vocês aceitem o sacrifício dessa alma miserável ei quem ousa interromper nosso ritual e violar o solo sagrado essa aqui é tipo uma arena oh tadinha ela está com medo vamos resgatá-la é não sei se esse é o tipo de resgate que ela estava esperando a gente mandou ela direto para o submundo uma coelhinha será que é só isso a demo? então chegamos a um lugar seguro você foi muito bem a coroa vermelha permitirá que você use as marcações no chão para se transportar por grandes distâncias te levarei até um tempo em ruínas e você poderá começar o seu novo culto te encontrarei lá beleza da hora heredes derrotados o que que isso significa? o que que isso significa? bom 4 minutos certinho hein vamos dar uma olhadinha aqui falar com o ratau essa terra santificada que já foi minha agora é sua essa ruína aqui desmorona e será o local do seu novo culto temos muito o que fazer começamos doutrinando essa pobre alma no abraço caloroso do seu culto seguidos podem peraí seguidores podem coletar recursos para você ordene que esse seguidor colete madeira ou pedra legal hein doutrine o novo seguidor está rezando que bonitinho vamos ver também ao seu culto de segredos os ensinamentos fielmente atualizar escolher forma o que que é isso aqui? eu posso mudar a forma dele? da hora hein escolha variação aspecto zelo frágil vamos manter a forma dela né doutor trena doutor trena cortar árvores olha que legal nas mãos nas suas mãos o nosso culto ficará mais poderoso mas seus seguidores não vivem apenas de orações eles também precisam comer muitos recursos necessários e construir uma fogueira de cozinha ele a permitirá que você prepare refeições para seus seguidores poxa também é um esquema meio que de sobrevivência por isso não é bem falado bastante interessante molhar frutas passarinho olha até agora muito legal muito legal mesmo colete pedra vamos coletar pedras isso aqui parece uma pedra uma pedra tem umas puta pedra ali tem umas puta pedra ali tem umas puta pedra ali construa uma fogueira deve ser aqui né o que da hora hein vou colocar em qualquer lugar porque a gente não vai jogar muito mais do que isso por enquanto construir seus seguidores precisam comer e a sua responsabilidade é fornecer refeições para eles vamos ler a fome do seu culto pode ser vista no canto superior a fome do seu culto pode ser vista encontre mais comidas encruzadas escolha rotas que passem em locais por coleta crie fazendas cozinhe uma refeição vamos cozinhar uma refeição essa foi fácil agora devemos construir um santuário mas antes precisamos de mais seguidores e mais ouro ambos podem ser encontrados nas cruzadas das terras da antiga fé o nosso benfeitor comum aquele que espera foi capturado pelos quatro bíspos da antiga fé eles protegem cada corrente que prende no reino do além nós conjuramos aberturas para o reino deles e a sua missão rastrear os executá-los para que eles fiquem livres agora vá ah ah oh mate Amduzia retorna à terra antiga de ferro o coelho aqui está triturando as árvores vocês estão achando legal esse jogo é meio o tema é meio sinistrão mas a hora a hora só abrir a porta temos apenas o seguidor credo será que a demo vai até essa parte de pegar Amduzia e aí três corações ah estava no tutorial por isso que não tinha corações machado peçonhento projétil de gosma preto vamos lá vamos na base da espera aí eu posso pegar os dois pera aí eu posso pegar os dois fervor é só raiva para ganhar abater inimigos beleza beleza oh o louco cara calma estava brincando a dificuldade dificuldade bruta tem um coraçãozinho aqui ainda bem ah olha só aqui vale a pena derrubar as coisas quebrar quebrar muitos recursos quebrar tudo né coletendo do mato mate Amduzia mate Amduzia eu não estou muito confiante que eu consigo derrotar Amduzia Clownec louvado seja o cordeiro catalisador de um grande poder libertado libertador prometido daquele que esperar lá embaixo eu posso escolher a carta mais um coração aumenta a chance de aparecer bolos melhores mais coração né suas cartas foram sacadas o caminho está à frente legal eu estava achando que eu estava achando que o coração era permanente mas não é não o da hora em vamos continuar a coisa não vai bem viu hahaha vou pegar a manga ainda o que está acontecendo como pode você teve sua vida aceifada corneiro como todos da sua espécie mas vocês aqui na balada a coroa o poder dele será mas ainda sou mais forte dê meia volta e corra o cordeirinho eu notei que ele também tem uma coroa com ela ou ela sei lá o que vocês botem aqui são é uma carta visão verdadeira 10% de chance de causar acerto físico muito bom isso está com uma cara de chefe não está não ah não está não tem tudo isso a ser percorrido? vamos para a loja parece deve ser tipo uma área de inimigos e a loja que bonitinho Macapá quem dera ter uma vida de sensações de coração em vez de pensamentos escolher forma de segredor escolher modelo comprar Ambrosia escolher modelo legal legal agora a gente tem uma vaquinha pode transformar os nossos seguidores em outras coisas né o que mais que eu tenho que fazer? sou obrigado a... ah tá entendi 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 ali em baixo que tem recurso aqui aqui era uma loja Deve ser uma área de combate Quebrando tudo, né? Coletar recursos se tiver Tentar isolar os bichos Ah, o coração permanente, que bom Eu estou explorando bem Não sei quanto tempo se passou, mas não foi pouco Tomei Que beleza Tigre de Ativement, eu matei 3 com uma machadada só Pegamos mais mato Matinho Ó o fervor A gente não está usando, né? As magias, eu estou usando machadada Estou meio ruimzinho, viu? Pegou duas coisas, empurra inimigos ao seu alcance para trás Espara um fogo perfurante Vou pegar o fogo Reciclar Moeda Receba o dobro de saúde quando se curar Excelente Excelente Vamos para o chefe, né? Provavelmente a gente vai tomar um desacerto Por que eu perdi o outro botão? Coisa não vai bem, viu? Coisa não vai bem não Só com isso que eu tenho de HP Só com isso que eu tenho de HP A gente não vai conseguir chegar no chefe Ele fica machucadinho Ele fica machucadinho Favor HP, o que é esse? Navala do traidor, menos dano, mas a velocidade é maior porque eu não sabia de nada, 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 nada. Queria um coração. Vamos ver só quem está aqui, nome das cartas. 10% de chance de ganhar um coração quando mata o inimigo, revele o mapa. Vamos aumentar a chance de ganhar um coração já que a gente está no fim. A gente pode fazer o seguinte, a gente troca, recicla, aí a moedinha. Quebrando tudo, os túmulos. Beleza, meio coração. Isso está com uma cara. Você foi bastante longe, Cordeirinho. Meus seguidores estão dispostos a fazer tudo por mim e pode dizer o mesmo dos seus? Andúcias. Eu me ofereço para a causa ao grande líder. Pessoal, destrua a coroa vermelha. Nossa, que da hora. Nossa, queira. Uia, um milagre, olha, ele virou, por favor, poupe-me, converta-me, da hora, hein, seguidor, olha, a gente pode escolher o recurso, madeira, pepita de ouro, pedra, né, pedra, oia, um monte de ouro, com isso acho que a gente conclui essa arena, é isso aqui afinal, bloqueado, pelo que eu entendi, tem que fazer quatro áreas assim, né, acho que tá bom, né, hereges derrotados, vamos dar uma olhada, 48 e 9 minutos, bastante tempo, já deu uns 20 minutos, acabou a demo, eu achei bem legal, vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá onde tinha nossos vídeos, a gente joga jogos indie como esse, metroid banners e recomendações, deixa um comentário pra gente, a gente sempre vai estar lendo e respondendo se possível, e fica assim, até o próximo vídeo, vejo uma amizade.